O que é beija-flor 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 O André do Andor, a cantiga que ecoa no acheto Giramundo, giramundo Olha, eu tô aqui com essa galera animada Que tá esperando o beija-flor começar a audiência Fala uma coisa pra mim, Anderson Como que tá o coração agora que a gente tá vendo a beija-flor aqui na nossa presa? Mil por cento, mil por cento Mil por cento, ó, toma cuidado, hein? A pressão sobe, tudo sobe Falando em pressão subir, o que que cê tem aí? Salaminho, salaminho, gente Que delícia, bem que me avisaram Mostra aqui atrás, ó Matheus, o que que cê tem aí? Pastel, pastel Aí, ó, vem pro pastel do BMT, amor Aqui, é verdade? Olha, e tem frango, tem um monte de coisa Eu vou pegar mais um salaminho Porque, gente, até... Ih, olha só, tão me oferecendo mais Mostra aqui Gente, eu não sei como eu vou sair Ô, Kenia, aqui tá uma delícia Como é que tá aí? Vitor, por aqui tá uma loucura Os fogos estavam aqui, ó, explodindo Beija-flor, eu tô com tudo na avenida E agora eu tô aqui ao lado da Raíssa de Oliveira Que vem com o destaque do chão Mais de 25 anos na Beija-flor Que emoção é essa de tá aqui na Marquês, São Pucay, hein? Mais um ano, mais uma emoção Mais uma alegria É... uma experiência diferente, né? À frente de uma alegoria E estou muito feliz por isso Tá feliz? Conta pra gente um pouco o que representa a sua fantasia Minha fantasia representa o paraíso da loucura, né? O enredo de 79 De alguns delírios do... Joãozinho 30, né? Onde a corte milopolitana vai coroar Benedito na Marquês de Sapucaí Vamos de samba e de esquenta Isso é Beija-flor na Marquês de Sapucaí, meu povo Oohhh... Hey Mirão! Essa dava teto, a loucagem, mesmo abaixo da peste A magia que é boa, o agente do ator A cantiga que ecoa no agente Girabundo, girabundo, fecho E a fonteira do jeito, que me entendeza O bendito dos bebeus Para de volta, por sempre cana A novela da labuana, eles os sonhos de A beija-frô, a soberania popular E traz, turma do que te traz O povo, o povo, de samba de rosa E o povo anuncia Que era a rosa, que era Que faz o sábado, que faz o sábado Aqui a beija-frô, o agente do reino O gênio-frador, a palavra de vencer Dá no meu peito, dá no meu grito E chora de respeito que morou Aqui a beija-frô, o agente do reino O gênio-frador, a palavra de vencer Dá no meu peito, dá no meu grito E chora de respeito que morou Em Maceió, em Maceió O paraíso deu a luz ao menino A beira-mar, nasci o rei E o sábado vai ser o meu caminho Eu acreditei, entendei Na dinastia e na luta de lume De palmares, das palmeiras e mares Da cultura e do amor A gente se fiz A reflete De dobra e graxate Ao povo horizonte É o calandês Ei, Mironka Que é chattaba, né? Palandragem Beba, racha, fé A magia que amou O anesto andou A bandiva que errou No haja do foco Ei, Mironka Que é chattaba, né? Palandragem Beba, racha, fé A magia que amou O anesto andou A bandiva que errou No haja do foco É sempre muito emocionante ver Neguinho da Vejaflor cantando. Eu amo. Muito emocionante. É demais. Ô, Neguinho, meu Deus do céu, como é bom te ver. É muito bom. Vejaflor tá na avenida, 13 minutos. Já na avenida a gente vai te mostrar todinho, ala, ala, claro. Agora a gente vai começar a rodar, né? Exatamente. Vamos pro Camarote. Camarote. Dandara Mariana, nossa musa, tá com outro mulherão do lado dela. É, é. Olha quem é. Dela. Ah, maravilhosa. Maravilhosa, tá linda. Olha só, Dela. O carnaval é sobre mulheres livres? Ah, eu venho homenageando esse ano aqui no Camarote da Quem, três mulheres que me inspiraram a ser a mulher que eu sou, livre. A vida é sobre mulheres livres, né? Total. Total. A gente tem que ganhar esse espaço. Por favor. Por favor. Nossos corpos são livres. A gente tem que ganhar quem a gente quiser, na hora que a gente quiser e como a gente quiser. É isso. É isso. Destaque, você é a rainha de Camarote, o que que falta nesse carnaval? E qual o seu melhor papel no carnaval? Ah, eu acho que o melhor papel de todo mundo é o de Fulian, né? É difícil de se divertir e querer ficar até de manhã. Acho que essa é o de Fulian, né? Acho que essa é a nossa maior alegria. E é sobre isso o carnaval? É só sobre isso. Acho que é o respiro no nosso ano, né? Total, meu amor. Podiam ter mais carnavais por ano, inclusive. Marcos de Adevales. Quatro no mínimo. É com vocês! Fevereiro é o melhor mês. Poderia ter quatro carnavais mesmo. Eu ia gostar bastante. Não vai aclamar, não. Não, não. Jamais. Bora falar da Beija-Flor. E fica, gente, localizado aqui no município de Nilópolis, no Rio de Janeiro. A escola foi fundada em 1954, já tem 14 títulos no carnaval. É bastante coisa isso por barra. Tem que respeitar a Beija-Flor. Que escola a Beija-Flor? Agora vamos conhecer o pessoal que dá a sua preciosa contribuição para a Beija-Flor ser o que é. Estrela do Barracão. Meu nome é Valéria Maria Rosa, que trabalha há 22 anos na Beija-Flor de Nilópolis e sou aderecista. Onde eu faço um pouquinho de cada coisa, uma costurinha ali, um aderecista aqui. E aqui você sai com a tua fantasia pronta para desfilar na Marquês. Ainda faço parte das mulheres na escola ainda. É gratificante se chegar na avenida, mas você vê um componente usando uma fantasia que você desenvolveu. E quando eles nos agradecem pelas fantasia que eles receberam para desfilar. Para a nossa comunidade que está ali, ó, firme, com força ali, ó, vamos com tudo, meu amor. Que 2024 é todo nosso. Aqui é Beija-Flor, dou a quem doer. Energia gostosa. Aqui é Beija-Flor, dou a quem doer. É isso, né, Milton? Meu amor, se tivesse quatro carnavais por ano, a nossa caravana da coragem com a direção morrendo. Não é adora. Imagina quantos meses de férias depois também, né, gente? A importância da Beija-Flor é a grande constelação das estrelas negras. Então, trazem Rasgonguila, que é um menino engraxate negro, Benedito. E ele, no delírio dele, ele quer fazer a folia dele, o cordão do bloco dele ser uma grande coisa. E aí, corte da Etiópia, Milópolis, é o sonho da negritude em fazer grande carnaval. Muito bem, Milton Kuhn. Então vamos explodir a Beija-Flor, vamos fazer esse Beija-Flor voar aqui pela Sapucaí. Mais uma vez, a Beija-Flor na Avenida. O presidente é Almir Reis. Presidente de honra, Anísio Abraão Davi. Carnavalesco é o João Vítor Araújo. Dudu Azevedo dirige o Carnaval da Escola, na direção de Harmonia, Simone Santana e Valber Frutuoso. Neguinho da Beija-Flor canta e como canta. Mestre Rodney, Mestre Plínio comandam a bateria. Claudinho e Selminha Sorriso são o casal de Mestre Salle e Porta-Bandeira há muitos anos. O enredo é um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila. 33 alas, 6 alegorias, 3.300 componentes. Beija-Flor é azul e branco. É fácil ser carnavalesco da potência Beija-Flor? Não. É um desafio. Agora, estrear nesse lugar, fala aí, estreante amado João Vítor Araújo. Um delírio de carnaval na Maceió de Rasgonguila é o enredo da Beija-Flor de Milópolis para o carnaval de 2024. Então eu convido vocês a participarem da celebração e coroação deste homem que eu encontrei nesse cenário lindo, paradisíaco, que é a cidade de Maceió. Então a gente convoca a realeza de Maceió, Milopolitana e da Etiópia para fazerem parte dessa grande festa e coroar este homem à beira-mar, uma grande festa de carnaval. Solar como é a Beija-Flor de Milópolis será a nossa festa de celebração. E aí você viaja pelo sambódromo da Sapucaí e cima vendo a Beija-Flor que está chegando. A cabeça de bola colorida. O menino Rasgonguila, na verdade, não era esse o nome dele, né, Escobar? É um apelido. É um apelido Rasgonguila. Ele era engraxado. E aí brincava de peão e o gonguila vindo a ele. O que Rasgonguila é um título de pobreza africana. Na Etiópia, ele ouve falar de Rasgonguila e ele quer ser Rasgonguila. E aí vira gonguila. Rasgonguila, esse apelido ele ganhou porque ele não mandava bem no peão. Aí ficavam comprando ele. E aí a compreensão de frente, gente, já refocando a infância do Benedito. E aí o peão, as lembranças, os jogos. Anísio e Fabiola aí na frente da escola, trazendo o Beija-Flor. E a comissão vindo com elementos bem baixos, né, Milton? São cinco tripés baixos. Que bom, Léo, que bom. E não é aquele trambolhão, né? É, a gente vê o resto da escola ali atrás, olha. A cabeça da escola tá toda visível. Quando a alegoria é muito grande, a gente não consegue ver a cabeça. A Beija-Flor optou esse ano por trazer esses cinco tripés que são bem baixos e dão visibilidade. E aí o presidente Almir bem na frente. Anísio aí no carro. Fabiola Amada do lado. São dançarinos representando os engraxates. Ali o Nino Gombila no meio. E a comissão coreografada pelo Jorge Teixeira e pelo Saulo Pinelão. Estão de costas pra nós ali. Experientes, né, trazem toda uma formação clássica e popular no Iulá. Os homens que sentam nas grandes cadeiras pra terem seus sapatos engraxados. Estão lendo o jornal. Os engraxados brindam no chão. Essa é a chamada coreografia de avanço. Você avança até chegar no jurado. A pontuação vai começar quando eles virarem pro júri e começarem a apresentar os dois minutos e meio que eles têm direito pra pontuação. De coxa pra gente com o terno azulão e o pano caído é o presidente Almir da escola. Que trabalha como um diretor de harmonia. Ele não larga um minuto, né? Fica ali até o final. Ele vem até aqui nessa posição. É aquela coisa que pênalti deveria ser batido pelo presidente do clube? Esse aí vai e bate o pênalti. Bom exemplo, Léo. Do começo ao fim da escola. Bom exemplo. Ele vem calculando o tempo da cabeça da escola, né? Ela tem que chegar aqui em 35, no máximo 40. Lembrando que essa comissão de frente conta a origem do apelido do Hasgonguila. O nome verdadeiro era Benedito dos Santos. Um filho de escravizados que acreditava ser descendente da realeza da Etiópia, como já falou aqui o Milton Léo também. Pois é, mas antes da Etiópia, ele também ouviu falar do quilombo dos Palmares. Essa é a apresentação para o júri. Nesse momento em que eles formam um pião, fazendo referência a esse apelido do Hasgonguila. Pião com os corpos, né? Muito bonito. Os engraxates dançam. E a cadeira, que antes era de engraxate, vira uma carruagem do monarca. Aí já é o delírio do menino de ser, das cortes de Palmares, da Etiópia. Claudinho e Selminha Sorriso. Deusa, Deusa divina, Selma gloriosa e Claudinho que dança fabulosamente. Estávamos falando da realeza da Etiópia agora, é a realeza Denilópolis, meu povo. Olha, olha ela. Representando o zumbi dos Palmares e Dandara. Os nobres que lideravam o quilombo dos Palmares, resistindo bravamente contra a escravidão. Antropologia da face gloriosa. O close dos dois, segurando a mão ali, batendo. Selminha, seis estandartes de ouro. Claudinho, sete estandartes de ouro. Ô casal! Que chuva de dez, né? E dez vezes campeões do Carnaval. Avançaram para o júri, agradeceram. Fizeram a apresentação. Os primeiros habitantes daquela região que hoje é Alagoas, Taités, Tudis. Milton, esse primeiro setor da escola atrasa o quilombo do menino Beredito, do Asma Guila. Porque filho de escravizados, né? Uma infância duríssima com a população do início do século XX lá em Maceió. Mas mesmo assim não perde o sonho, não perde o direito de pensar que vai ser um rei. Mais pra frente a gente vai ver como a beija-flor retrata um quilombo. De uma forma totalmente diferente do que a gente sempre ouve falar nos livros, em pesquisas. É como se fosse a segunda casa dessas pessoas que foram refugiados e pessoas que tentaram a sua liberdade. Gente, essas duas caras, a do componente e a do indígena batida em placa em cima, maravilhoso. Olha essas... Esses rostos. Ave Maria, quanta opulência! Olha os toques. Está protegida contra tudo ali. E canta! E emociona a terra, só o rostinho ali. Está com tempo para falar desse Abre Alas? Porque ele vai longe, amigo. Olha, a primeira coisa que me impressiona são os tons de dourado. É, tem aí uma coisa bege, areia, pérola, ouro. Quase meia hora de beija-flor na avenida. E beija-flor de palha. Esse beija-flor aí tem 21 metros de altura e a escola não tinha o hábito de trazer, assim, no Abre Alas, o seu símbolo. E de alguns anos para cá, vem trazendo beija-flor. Muito bacana porque a gente dá de cara com a escola e reconhece, sabe, que vem Milópolis aí. São três grandes beija-flores, né? Um no centro, no alto, e dois na lateral. Eles são suspensos por garras curvadas. E aí, estão flutuando. A escala monumental da cenografia da Sapucaí reduz o humano. Olha o tamanho do ser humano, do metro e setenta, dentro das coisas de sete metros, oito metros, quinze. Por falar em tamanho, essa alegria chega a 21 metros de altura. Gil Lancelotti. Destaque principal do Abre Alas. Namorada de Gabriel Davi. Filho de Anísio. Líder do marketing da Alieza. Um querido. Esse beija-flor, ele é todo feito em crime. E aí, depois, eles fazem essa cobertura com esteira, bambu. E tem esse trabalho de movimentos do Kennedy, do Kennedy Prata. Vem lá de Parintins e traz todo esse conhecimento para cá, para o Carnaval do Rio de Janeiro. Aproveitando que a gente está vendo o Abre Alas, trazer uma história de bastidor também, da nossa visita ao barracão, muitos carnavalescos, mencionaram e conversaram muito com historiadores para trazer esse quilombo de uma forma diferente. Catícia Ribeiro, que é uma filósofa especialista em cultura africana, conseguiu desvendar e trazer para eles, para eles conseguirem colocar na avenida esse quilombo, que não era só luta, mas também era festa. Era onde os guerreiros trocavam as armas por atabaques. Então, no quilombo, a paz sempre foi Carnaval. E o quilombo está muito rico, luxuoso, né? Esses beijaflores aí dançando, se movendo nesse balé. Giovana com azulão profundo à noite. A atriz que é destaque. Palmares fica muito pertinho de Maceió, né? A Serra da Barriga fica ali há uma hora, mais ou menos, de Maceió. E é um lugar que todo brasileiro devia conhecer, não só pelo que você vê lá, mas pelo que você sente estando lá. Eu estive lá ano passado e é uma experiência realmente impressionante, que fala muito da nossa história. Vamos, carinha. Vamos. Escopar. Vou dentro. Caravana da Coragem. E o quilombo. É só um quilombo. Zezito Ávila. Lindo de branco, um ponto de luz nesses dourados do quilombo dos Palmares. Zezito é a personalidade histórica da beija-flor dos anos 1990. Terceiro chassi do Abriá-las. Zezito é a personalidade histórica da beija-flor dos anos 1990. Os Abriá-las estão ocupando um espaço no início da escola enorme, né? Amado, olha na frente. Dois tripézinhos, mas o primeiro tripé, o segundo tripé, o terceiro tripé. São cinco autodéu. Para chegar com o pé na porta, já, né? É. E tem essas penas de palhas gigantes nesses leques, suspensos na lateral, lindo. E olha a roupa da composição, da alegoria, que é esse povo que dança aqui, que não é destaque. Chamado composição, olha as peles, os tufos de pele. Faizão falso, estampado de oncinha. Então você tem a estamparia no tecido e a varela. É um falsão, então, né? Não é, é um fazão falso, falsão. Falsete, falsete. A gente vai começar a ver agora, nesse setor, o Carnaval de Maceió. O personagem do Bonifácio. Um bloco. Bem colorido, amiga-flor. E os focos de luz da iluminação dançando em cima da sapucaí. Aí o calor de Maceió, o sol de brasa no quembo. É nome de cordão, de folião, né? E eles trazem esses escudos coloridíssimos, lindo. Esse calor inspirou, desculpa, Karine. Bocos antigos, né? Um vulcão e uma bola de fogo. E olha, o Carnaval dos ricos, dos granfinos. Carnaval de rancho. Início do século XIX. E ele tinha um bloquinho, né? E o Benedito levava o estandartezinho dele, se divertia a honrores, iam pedindo dinheiro pra cachaça, iam brincando. E tinha esse Carnaval rico. Tem uma história muito legal também, Léo e Milton. O Benedito trabalhou na porta do clube de luxo, Fênix Alagoana. E aí ele conquistou a simpatia de todo mundo, o respeito da elite local. O Carine, o legal é que tem pouquíssimos registros, né? Da história do Raj Gonguila. É uma história totalmente oral que tá sendo reconstituída. E o João Vítor, o carnavalesco, ele teve que bater na porta da sobrinha do Gonguila, a dona Binete, já com 78 anos. Na mesma casa onde morou o Gonguila, pra tentar reconstituir essa trajetória dele. Uma pesquisa intensa, imensa, né? E o divino é que você resgata, através da beija-flor, um personagem negro importantíssimo e que não tem registro escrito mesmo, né? A negritude é apagada, né? A negritude é oral. E quantos personagens a gente já conheceu no Carnaval? Chica da Silva, Chico Rei, Agotime, Sinha Olímpia. O Carnaval é um manancial de personagens, de apresentar esses personagens pro Brasil. Graças a essa oralidade que a gente traz. Agora, gente, teve uma hora que a gente tava falando aqui, apagou a luz da sapucaí, foi um griteiro, né? Bora de novo, olha aí. As luzes estão dançando ao som da bateria da Beja-Flor, no refrão do meio Milton. Olha os estandartes aí, montos, azulados, da cor da aglimiação. E esse bloco Cavaleiro dos Montes que fez com que Gonguila ficasse conhecido. Porque porteiro do clube chique, vira simpático a todo mundo, consegue montar seu bloco. O Pretinho, eu tô muito impressionado com o Mestre Rodney, ele não para de fazer paradinha desde o começo, ele não parou um minuto, rapaz. Tava aqui pensando nisso, que é uma bateria diferente da Beja-Flor, um andamento um pouquinho mais pegado, fazendo mais bossa que o normal, mas é isso que só vai terminar, que só vai parar lá na segunda de samba, não ouvi? Mestre Rodney e Mestre Plínio. Plínio mais de 50 anos. É assim. Toda hora. Olha as sombrinhas do maracatu na alegoria. Carro é um resumo das aulas que já passaram, né? O Carnaval de Maceió. Os festegios dos folguedos populares. Coloridíssimo. Cosco Bar, você que gosta, preste atenção na retomada da bateria agora, nessa segunda do samba, olha só. Aí, Cari, é um vinte que vai, mas não vai agora, olha. Agora. Aí foi. Muito bom isso, não é vinte que vai, 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 vai. E vai no compasso do samba, né? Vinte, amor. Exatamente. Olha, tem uma coisa circense, personagens da Comédia Delar, tem colombinas, perros, tem circo, tem sombrinhas em verde e amarela ali, trazendo coreografia, tem aquela bandinha musical. O refri som está causando na Safi Caí, esse show de luzes. E eles precisaram reforçar a estrutura desse carro, porque tem 100 pessoas, mais de 100 pessoas ali em cima, então eles precisaram dar um reforço, porque é muita gente ao som dessa bateria. Olha, essa imagem, isso é o que é beija-flor de Nilópolis, isso aí é desde o tempo de João 30. Então, esses dourados, esses brancos, a roda de plumas no esplendor, esse é o imaginário nilopolitano. E a partir dessa ala aí, a gente começa a ver a alucinação do Hasbun Vila sobre a coroação dele na Etiópia. E chegam as baianas. A gente fala do tamanho dos carros, olhando aqui na televisão, mas quando passa aqui, é muito maior do que a gente está falando. A rainha de Sabá, no imaginário mundial, a mulher mais poderosa da história e as baianas carregando esse poder da Sabá como herdeiras da glória dela. Isso tudo é na cabeça do menino Gonguila. Então, ele lê, ouve histórias da rainha de Sabá e imagina. Fernanda Love, Amo, a segunda porta-bandeira. E o David Sabiá com ela, mostrando um mosaico colorido da igreja cristã, ortodoxa da Etiópia. Como que esse menino ouviu histórias de Etiópia, de rainha de Sabá? Os vitrais católicos, os anjos, é todo um lugar. O discurso, os cristãos, os reinos africanos. E essa ala é a que leva para a coroação do Haas Tafari. Léo não é uma beija-flor soturna, é uma beija-flor iluminada, né? Exatamente, com as cores de Maceió, né? A gente vê muito esse colorido. Daqui a pouco a gente vai ter um setor que fala da beija-flor, é quando o João Vitor abusou do azul e branco. Mas ao longo da escola, ele não economizou no colorido. A Flávia é uma grande, grande, grande amada racista. Aliás, o time de mulheres, né? A beija faz concurso de rainha na quadra. E aí é aquela mulherada, Dani López, tentando emplacar o título. Belíssimo. 43 minutos de beija-flor para você. Passistas. Carla Cachoeira é a presidente, junto com a Cis Jóia. Lorena Raíssa, a menina, ganhou o concurso. E ali atrás a dupla, mestre Rod e mestre Plínio. O Pretinho e o Plínio, junto com o Neguinho, é um dos poucos na beija-flor que conquistaram os 14 títulos da escola. Todos os títulos. Do primeiro até o mais recente, é impressionante, né? E você vê que coisa, né? Raíssa é um título de nobreza da Etiópia, né? Aliás, nobres, rainha de bateria da beija-flor são Raíssa. O feminino de Raíssa. Raíssa que levou a coroa para Lorena Raíssa. E são Raíssa e Raíssa. Porque recebeu isso da Oliveira Raíssa. Olha. É uma raizada, né? Não é? Olha o Neguinho aí. Olha ele aí. O Neguinho, amado. Foi casado com Marli, fundadora. Fala de cuíca, chucalhos. Tamborim. É uma raiz. É uma raiz. Pretinho, tô vendo gente tocando caixa Como esse rapaz aí, ó E essa moça também Segurando com o braço esquerdo E embaixo o direito Tô vendo gente também com a caixa mais embaixo São caixas diferentes Ou cada um pode tocar de um jeito? A beija-flor é a mesma levada Só posição diferente, mas é a mesma levada Tem escola quando tá em cima Tá tocando partido alto e outra tocando reta A beija-flor é a mesma levada É só posição mesmo, mais confortável Mas sabe o que me pega na bateria da beija-flor? São as frigideiras É bom demais, né? Você sabe que são seis Parece que tem trezentos É igual quando tem aquele cara chato Que começa a bater na garrafa com garfo no pagode, né? É o bêbado Só ouve a garrafa do cara, não mais nada Também me chama a atenção É a harmonia desse carro Violão, cavaquinho Eles participam das bocas Assim, com umas frases bonitas As etnias africanas Elas estão justamente junto com a bateria Que é Homenageia os pastores de uma etnia Então você tá vendo aí Uma série de etnias Sobretudo ali da África Central E vai dar na Etiópia Então vamos aprender a cantar esse samba também? Simbora Beleza, 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 beleza E vai dar na Etiópia Então vamos aprender a cantar esse samba também? Maravilha, beleza, 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 beleza Mãe, beleza, 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 horas e as notícias E o povo anuncia E pra descer no mar Aqui é beijador O gênero é do Tá no meu peito Tá no meu peito História de respeito Que coroa Aqui é beijador O gênero é do Tá no meu peito Tá no meu grito História de respeito Que coroa Vem Maceió O maraíso Teu anuncio A vida amada Mas viu eu E o senhor da lua É o meu caminho Eu acreditei A vida amada E a sua vida E a sua vida E a sua vida A cultura e bravoura E a sua vida E a sua vida E a sua vida Interessante a gente destacar que a beija-flor Ela dedicou um tratamento especial Trabalhou muito A parte traseira dos carros Os carnavalescos contaram isso pra gente No barracão Pra gente prestar atenção Justamente nisso E esse leãozão Leãozão Foroado aí Representa a realeza etio Que passa de geração em geração Até raio de Selassie Portanto estamos na Etiópia Do sonho do delírio Do nosso personagem principal Divina Pinar A Cinderela Negra Que ao príncipe encantou E esse é o primeiro carnaval Que a gente pode dizer Que ela encantou ao rei Agora é ao rei Charles Exatamente Que não é o cantor Filho de minha amiga Betinha Que se foi Amiga Betinha Milton e essa coisa de apagar A escola Mesmo que seja por um Dois segundos Tem gente que ama Não, mas assim Se for rapidinho Meu amado Não atrapalha Não fica soturno Porque aí Cinco segundos E a luz das alegorias De história e tal E você volta E aí tá tudo certo Porque também nesses Cinco segundos de escuridão Você passa a mão Você pega Tem aí um Pá Na fantasia no caso Pra ver Não, o outro Olha que lindo isso aí Minha gente Isso Né? Essas cortes É a realiza Da beija-flor agora Nilopolitana E esse setor É bem azul e branco Bem a cara da beija-flor E a gente vê ali Na saia Desses componentes Grandes figuras Ali da beija-flor Joãozinho 30 Viriato Ferreira Cabana Todos na fantasia Olha que lindo Terceiro casal De mestre sala E porta-bandeira O mosquito E a Emanuele Martins Representando Ogum E Emanjá Os dois casais Assim a primeira vez Que eu vejo Terceiro e quatro Então Verdade O Hugo Almeida E a Naninha Fidelis A Emanjá Os azulados E o quarto casal Representa Xangô E Oxum Ô Milton A novidade Os dois casais Terceiro e quarto É disputando aquele lugar Porque aí você fica Do meio pro lado E do meio pro outro Não é legal E aí as baianas Agora Olha então As sabás Não eram as baianas Era uma ala Era uma damba Sim Agora é que é oficial baiana Agora vem a baiana mesmo Tem os beija-flores na saia Olha isso Que lindo Que opulência Rapaz Que riqueza E esses beija-flores aí também Não foram baratinhos não Não Aliás querida Não tem nada para a luxo Tem que não A corte egipciana De Joãozinho Trinta Um grande enredo É começa agora a relembrar Alguns enredos Marcantes da beija-flor Aí o coração de serpente não se engana Lembra desse? Coração de serpente não se engana Fez Adão provar a maçã É pra comer a banana Lembra disso? Sim, amado Muito bom Alguém isso aí, ó Neguindo a beija-flor Eu vou dar reverência mesmo Todos os aplausos Neguinho da beija-flor tem uma energia impressionante Já tive a honra de entrevistá-lo Tive até falinha com o pedido da beija-flor Ele é demais E ele tava tão feliz com esse samba Porque ele é um samba mais animado Um samba mais pra cima Ele tava curtindo muito Ele curtiu muito esse pré-carnaval Alice no País das Maravilhas E Raíssa Oliveira Que ficou duas décadas como rainha Ganhou o concurso aos 12 anos e foi ficando O carro que é uma rapizódia de beija-flores E a do Rio, Dona Débora, presidente da Velha Guarda E a mãe do presidente Alí Que lindeza a Velha Guarda inteira nesse carro, né? Litúrgico, sagrado E é uma celebração dos 75 anos da beija-flor 75 Coração azul e branco girando muitos corações Nessa parte do desfile A gente já tá acompanhando como se fosse a coroação da beija-flor É a viagem da beija-flor Assim como o Rasgonguila também contou essa história Que a gente tá mostrando E que ele também tinha essa descendência da Etiópia E tudo mais A beija-flor agora entra nessa viagem Porque se você tem o quilombo coroado E se você tem a Etiópia coroada A beija-flor também vai merecer sua coroa E esses reinos vão se encontrar na praia de Pajussara Pra entronar o Gonguila no final como rei do carnaval Então é como se a gente tivesse corte nilopolitana Corte da Etiópia Corte do quilombo Agora a gente tá no setor em que a gente vai pros folguê dos alagoanos E aí surge o pastoril Música Cores lindíssimas Música João Vitor harmoniza corretamente a explosão de cores Tá dando um banho Música E o João Vitor vem de uma parceria com a Rosa Magalhães no ano passado, né? Uma experiência que não tem preço, né? Para qualquer carnavalista. Por favor da Tuiuti, né? Assinar carnaval com a professora. Viva a Rosa Magalhães, um beijo, mestra. As danças, né? As saias rodadas. Como o mundo dá volta, né? Uma vez eu fui para o Escobar e Mariana, num barracão na Avenida Brasil, uma cidade da série Ouro, aqui do Rio. João Vitor fazendo carnaval lá, sem condições nenhuma de trabalho. Hoje é onde o cara tá. É a vida, né? É isso aí. Ralou bem ali. Nossa, era um aprendizado, né? Dançarina, bailarina divina. Mulher de Ludmila, cantora. Um relicário, um altar das glórias alagoanas. Seu Cacá Dieg, por falar em glórias alagoanas. O próximo filme do Cacá, Deus ainda é brasileiro, tem o Rasgonguila como um dos personagens. Vai ter Rasgonguila no filme do Cacá. Milton, olha essas bonequinhas. Lindas. Eu vou confessar, o Escobar, o Léo, a gente tava junto. Eu ganhei uma bonequinha dessas também. Foram 450 bonecas de pano que foram usadas nesse carro. E quando eles contaram que teria, né? Essa alegoria trazendo a Nossa Senhora dos Prazeres, que é a padroeira de Maceió, acompanhada por esses anjos e essas bonecas, eu me apaixonei e acabei ganhando uma de presente também. E olha que doçura, a estamparia, as flores, as fitas, os bois. Foi-se a cultura popular alagoana. Esse efeito tá bonito quando apaga. Tá bonito. E porque também, Pretinho, tem três carros na avenida muito iluminados. Iluminados. E quando apaga tudo, esses três carros iluminam tudo. E olha o material também que é usado nesse último setor, né? Que é o setor das festividades. Quando se chega a Pajussara, ao mar de Pajussara, é um material que reflete muito, que brilha muito. João Vitor já pensou nisso ao construir as fantasias desse setor. As ondas, a transparência da água. Olha essas orgâncias na manga. Líquidas, azuladas. Estamos na Pajussara. Estamos no oceano que banha Maceió. Passei, olha, nas estrelas do mar. Milhares de bolinhas. Rapaz, que efeito, hein? Lindo. Parece que a ala tem três, quatro metros de altura. E tá todo mundo embaixo das bolinhas, olha. Lindo demais. Imagina a produção pra encher de gás L e todas essas bolas pra não estourar ali na concentração. Que imagem. E é um tapete pro carro alegórico que vem. Parece que você tá mesmo no fundo do mar. Belíssimo. O fio de nylon segurando as bolas de gás L e o lindo. O pessoal dançando embaixo. Todo mundo submerso. E o mar. Aí é o encontro de todas essas realizas nas areias de Maceió e a coroação do Rasgonguila. Como esse rei do carnaval de Maceió. Olha o Rasgonguila coroado aí. E olha quem é o Rasgonguila. Samuel Assis, ator. E o convidado de honra, Netuno. O seu tridente em cima do divino Samuel. Samuel ficou muito conhecido pelo personagem que ele fez, chamado Brigadeirão. E ele foi muita quadra, ele suou muito, ele dançou demais, ele se divertiu. Tem o privilégio de poder chamar de amigo. Uma pessoa muito querida, Milton. Queridíssimo, eu adorei a destaque dentro da bolha. Olha elas duas ali dançando dentro da transparência. Eu nunca tinha visto isso não, Carla e Borio. Milton, você que sobe nesses carros todos durante o ano inteiro na cidade de samba, como é que respira dentro desse negócio aí? Amado, é um calor infernal. Irmão, mas a gente quer aparecer, a gente quer dar close. Então não importa o calor. Pô, a gente quer a capa da revista, gente. É com aquela bola que a pessoa entra para ir para a piscina, fica andando naquilo, fica caindo. É calor desgraçado aqui. E o carro tá cheio dessas bolinhas, sapão de nitrogênio. Estoura e açaí fumaça, é um efeito belíssimo nesse carro. Muito cavalo marinho, muita nêmona do mar, o deslumbrante Posseidon. Pessoas dançando dentro dos peixes. Então a gente sabe que esse peixe tem dois metros de altura. Uma hora e dois minutos de beija-flor na avenida. A bateria vai deixando o segundo recuo. Para finalizar o desfile da beija-flor, né? Tem mais oito minutos de beija-flor na avenida. Daqui a pouco o pessoal vai entrar aqui no nosso estúdio Globeleza para a gente trocar uma ideia. Na sequência o salteiro. Outro cara. Gente, uma hora e dois minutos de refinamento, de luxo, de bom gosto. Como pode passar em uma hora e dois tamanha capacidade de beleza? Tá só começando, né? Segunda escola. E aí você curte imagens marcantes, lindíssimas por sinal, desse desfile da beija-flor. Por exemplo, olha esse peão da comissão de frente, o pandeirista. Várias outras imagens que vão marcar para sempre esse desfile de 2024 da beija-flor de Nilópolis. E daqui a pouquinho, aquele papo legal com os componentes, com os artistas da beija-flor de Nilópolis. E aí você curte a beija-flor de Nilópolis. Estamos acompanhando o beija-flor, minutos finais desse desfile que foi incrível. E muito iluminado, com show ali de luzes levantando a arquibancada. E a beija-flor também está entrando aqui no nosso estúdio, Escobar. É, estão os últimos... Selminha sorrindo já para aqui. Está dando os últimos retoques aqui. Passando um batonzinho. Mas a gente já tem o brilho aqui também da beija-flor. Entra rodando, Selminha. Rodando, Selminha. Vem, Selminha. Meu Deus do céu, ela veio rodando. Aqui ela veio. Ela veio. Doa, aqui, coelho. Coisa gostosa. Vem cá, Pinar. Vem cá. Meu amor, querida. Vem cá. Vem cá. Aqui pertinho da gente. Giovana Lancelotti, vamos começar por você. Vamos lá. Mais uma vez ali. Olha o beijinho na Pinar. Claro. Deusa maravilhosa. Deusa maravilhosa. É isso. Que encantou o rei, né? Nem mais o príncipe. O homem agora é rei. Ficou mais importante ainda, Pinar. Ela é a rainha, né, gente? Giovana, conta pra gente como é que foi essa versão 2024 da Beija-Flor. Você mais uma vez como destaque ali na frente. Essa versão vim mais calma. Eu já sabia um pouco do que me esperava, né? Outra vez você estava nervosa, né? Quando passado eu achei que eu ia desmaiar a qualquer momento. Esse ano eu sabia que eu ia desmaiar só depois. O bucho me ajudou um pouco. Mas eu achei muito lindo. E como eu venho no primeiro carro, né? Eu saio já correndo pra querer ver o desfile. Você quer ver o resto, né? Porque você não tem nada pra trás. Mas eu acho que foi emocionante. Eu acho que a reação da galera, né? Esses gritos já trazem muito de como o público está recebendo esse desfile. E eu acho que é um grandissíssimo concorrente a primeiro lugar. Ih, muito bem. Confiança, confiança. Confiança. E esse casal maravilhoso do seu lado aí, Milton? Selminha, o sorrisão. Claudinho, você riscando. Parabéns. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo de casa? Sim, sim. Estão me ouvindo. Muito feliz. Fiquei imensamente orgulhosa por representar a Dandara dos Palmares. Essa mulher que representa a mulher brasileira. A força da mulher mãe. A mulher trabalhadora. A mulher companheira do seu marido. E Claudinho, meu, seu guia. Geraldo? É, no enredo que eu fiquei apaixonada. No enredo que retrata a vida de um homem que lutou tanto pela cultura do samba. Lá na região Nordeste. Quero aproveitar e mandar um beijo para o Maceió. Para a família do Rasgonguila. Benedito dos Santos. Esse homem que foi influenciador da sua época. Foi uma liderança. Beijo a flor. Parabéns por dar vida a esse personagem. Benedito dos Santos. O Rasgonguila da cidade de Maceió. Rasgonguila, nosso personagem principal. Obrigada, Milton. Obrigada a todos. Feliz demais. E Zumbi, dá a sua palavra, Zumbi. É, só gratidão. Queria agradecer ao Tio Anísio, ao presidente Almir, a toda a comunidade por esse desfile maravilhoso. A gente já tinha feito um ensaio técnico maravilhoso. Então, hoje era só confirmar tudo que a gente fez no ensaio técnico. E hoje, sem dúvida alguma, com esse povo aplaudindo o desfile da Beija-Flor, a gente, se Deus quiser, vamos aí em busca desse título tão sonhado para a Nilópolis. Muito obrigado, gratidão a todos. Família, um beijo para vocês, meus filhos também e netos. Já que estamos falando de realeza aqui, a PNAH estava aqui também, brilhando. Karine, deixa só, desculpa, interromper, tá, PNAH? Já vamos falar com você, porque a Beija-Flor está passando aqui para fechar o portão, ó. Pode. Nesse momento a gente não pode perder, não. Ah, não pode, não. E a gente vai acompanhando de perto, você tem imagem aí? Uma hora e sete minutos, tem até uma hora e dez. Vai virar para uma hora e oito agora, mas, enfim, mais uma vez, com imensa tranquilidade. João Vítor está passando para os últimos. João Vítor é o último. O carnavalesco João Vítor Araújo. Super jovem, né? Está fechando, né? Está com um trabalho impressionante. Passa todo mundo, né, gente? Abraça lá dentro. Obrigado. Pronto. Fechou. Parabéns, Beija-Flor. Olha a Beija-Flor aí, gente. Por favor, carinho, fica...